Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte de sessões e hoje vamos continuar com o nosso malabate com sacola. Como eu falei, vamos precisar de três sacolinhas. Vou passar rapidamente os exercícios da aula passada, só para a gente relembrar. Uma sacola, por enquanto, vou fazer dez com uma mão, depois dez com a outra. Lembra? Primeiro exercício que eu passei. Depois eu vou trocar a sacola de mão. Vou jogar de uma mão para a outra. Tudo bem? Com duas sacolas, a gente vai fazer dez com uma mão, dez com a outra. Depois a gente alternava. Uma vez uma mão, uma vez a outra. Depois o exercício mais complicatinho que a gente ia trocar as sacolas de mão. Calma e joga. Joga uma pela frente e a outra por trás. Frente e trás. Frente e trás. Traz. Tudo bem? Agora, com três sacolas, vou segurar duas sacolas de uma mão. É a mesma regra com três bolinhas, mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, a sequência. Então, eu vou jogar primeiro a verde, depois essa azul e depois a outra azul. Então, vai ser assim, ó. Um, dois, três. Segura. Tá? De novo. Um, dois, três. Segura. Mais uma vez. Um, dois, três. Segura. A sacola é legal porque ela demora um pouquinho mais para cair. Então, vocês vão ter mais facilidade para fazer, ó. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Ah, professora, eu quero continuar. Consegui. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai continuando. Cuidado para não arriscar a massa por na boca. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Três. Sete. Oito, nove. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tudo bem, pessoal? Então, vou repetir novamente novamente, devagar. Um, espalha. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. De novo, ó. Agora, o que eu quero de vocês? Vocês comecem na sequência normal. Tá? Um, dois, três. E o objetivo é não deixar a sacola cair. Tá? Não importa. Façam do jeito que vocês conseguirem, mas não deixem a sacola cair. Comecem com a ordem. Um, dois, três. Um, dois, três. E vai fazendo. Não deixem a sacola cair, ó. O objetivo é não deixar a sacola cair, ó. Não pode deixar a sacola cair, ó. Tá vendo? Não pode deixar essa sacola cair. Tudo bem, pessoal? Vou explicar a última vez que vai dar, pra não ficar nenhuma dúvida pra vocês. Depois, vou deixar vocês treinarem, treinarem à vontade. Mão que eu escrevo, pode ser a mão que eu escrevo, tá? Não tem problema. Vou segurar duas sacolas. Vou jogar a primeira vez, depois a azul, depois a outra azul. Pronto. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. Agora, é não deixar mais cair no chão, tá? Continua. Sem deixar cair no chão. O objetivo agora. Continua. Deixar cair no chão. Tudo bem, pessoal? Então é isso. É uma atividade bem divertida, que vocês vão gostar. Se vocês tiverem o irmão de vocês, algum parente, algum primo junto com vocês, vai ser mais divertido ainda. Tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos vídeos que vocês estão mandando. E agora eu vou se aproximar. Tchau.